Uma atividade criminosa que se espalha pela sociedade sem que a gente perceba o tráfico de pessoas é uma forma de violação dos direitos humanos e por isso deve ser combatido. O que fazer para se prevenir desse perigo? Como denunciar essas práticas ilícitas? Saiba mais! Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre tráfico humano, convidamos Renata Brás, coordenadora geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério da Justiça. É um prazer recebê-la. Obrigada, um prazer é o meu. Pode parecer que o Brasil não tem esse tráfico, mas realmente o nosso país é rota do tráfico humano. Sim, Lilia. Infelizmente o Brasil, nas nossas últimas pesquisas, tem colocado o Brasil como um país de origem, trânsito e destino de vítimas de tráfico de pessoas. Isso tanto no ambiente interno quanto internacional. Exatamente, ou seja, origem é porque alguns brasileiros são levados para fora do país ou para outros estados aqui internamente, trânsito é que utilizam o país para passar e indo a um outro destino e finalidade é quando tem realmente vítimas sendo traficadas aqui para o nosso território nacional. Dá para se ter uma média, uma ideia de quantas pessoas estão nessa situação no nosso país? Bom, isso é uma questão muito difícil da gente apurar, uma vez que nós temos diversas fontes. Nós temos fontes da Polícia Federal, fontes do Ministério de Relações Exteriores e a gente também está falando de um crime que tem uma característica de invisibilidade. E eu acho que é isso um grande papel relevante de programas como este, de trazer à tona a existência de crimes como este. E é um assunto muito preocupante, né Renata? Porque envolve vidas, famílias, sonhos, vínculos afetivos que são quebrados, são rompidos. Sim, eu acho que você falou uma questão muito importante, a questão dos sonhos, né? As pessoas muitas vezes migram em busca de uma melhor qualidade de vida, de um melhor trabalho. São questões, assim, em busca de realização de sonhos mesmos. E muitas vezes acabam caindo na mão de aliciadores, traficantes, porque estão em busca desse sonho e não tomam os devidos cuidados. O que é o tráfico de pessoas? Tráfico de pessoas é colocar o ser humano como uma coisa. Portanto, é agenciar, aliciar pessoas, transportar, levá-la para um outro local e também recebê-la. É importante a gente ter em mente que essas três ações são criminalizadas perante a lei brasileira. E com que objetivos os indivíduos são traficados? Para você responder isso para a gente, a gente trouxe aqui uma arte para você explicar melhor, né? Quais são as finalidades desse tráfico? Exato. A Lei nº 13.344, de 2016, ela traz como finalidade o crime do tráfico de pessoas para exploração sexual, trabalho escravo, remoção de órgãos, qualquer tipo de servidão e também adoção ilegal. É um avanço na legislação brasileira porque está harmonizando também com o que há de mais moderno no âmbito internacional. Antigamente, nós só tínhamos o tráfico de pessoas no Código Penal brasileiro para exploração sexual. E isso tanto na base da ameaça quanto de benefícios, né? Às vezes a pessoa é enganada, diz que vai ganhar um emprego, um salário muito alto e aí acaba sendo enganada. Sim, infelizmente, muitas vezes os aliciadores, os traficantes, eles utilizam esses subterfúgios, enganando, fraude realmente para conseguir capturar a vítima. Para cada finalidade, há um perfil de pessoa? Sim, a gente não costuma dizer muito o perfil específico, mas ao longo dos anos a gente verifica que a exploração sexual, por exemplo, as maiores vítimas são mulheres. A questão do trabalho escravo, a gente já tem um número mais elevado de homens. Então, existe sim uma certa diferenciação. A questão da baixa escolaridade, da renda familiar baixa, né? Vim de uma família muito carente ou até mesmo afrodescendentes, isso também influencia para a busca desses aliciadores? Influencia muito, é a questão da vulnerabilidade social ou econômica que a pessoa se encontra, né? Então, como ela mexe muito com essa questão dos sonhos, de melhoria de vida, geralmente são pessoas que estão passando por um momento de vulnerabilidade grande. Seja ela social ou econômica. Mas ainda assim as mulheres são as maiores vítimas, crianças, né? Meninas. Sim, a gente tem que esses números ainda são maiores, sim. Existe um trabalho de captação dessas vítimas, esses aliciadores, esses traficantes, né? Eles ficam de olho nesse fluxo de passageiros e têm estratégias para pegar, né? Essas pessoas? Sim, a gente tem dois tipos de traficantes, né? Nós temos aquele de organização criminosa, que aí sim é uma organização com toda uma estrutura mesmo de cometimento desse crime. Mas a gente também tem que alertar que existem muitas pessoas que convidam, são pessoas familiares, um vizinho que foi para fora, que teve um sucesso nessa ida, volta para o Brasil, volta para a comunidade de onde ele veio e convida uma prima, uma vizinha. Então, assim, a gente tem esses dois cenários. Por isso, fica muito atento, né? Principalmente essas pessoas que são muito próximas e que se dão muito bem na vida rapidamente. Exatamente, porque muitas vezes nessa questão, o que acontece? A pessoa, ao chegar no local, ela recebe um outro tipo de tratamento. Na verdade, ela se depara com um outro ambiente do que foi prometido inicialmente. Renata, a Priscila Viana, de Porto Velho, Rondônia, foi a nossa primeira participante do programa. Olha só. Qual o principal destino de brasileiros que sofrem o tráfico de pessoas? Bom, Priscila, a gente já teve aquele momento de que a Espanha e Portugal eram os principais países. Hoje, com a questão da globalização, a gente não pode mais se ater apenas a esses dois países ou apenas ao continente europeu. Existem vários destinos, então, assim, depende muito do momento. Não é possível eleger um único local. E você colocou aqui a questão da pessoa chegar no local e se deparar com uma outra realidade daquela prometida, né? Quais são geralmente os crimes cometidos pelos traficantes quando essas pessoas se deparam por isso? Muitas vezes é retenção de documento, documentação, principalmente quando ela sai do país. Primeira coisa, eles confiscam o passaporte da pessoa. E a pessoa está num país que ela muitas vezes não conhece a língua, não conhece a cultura, e aí dificulta ainda mais quando não passa a ter cárcere privado sim também, né? Ou seja, restrição mesmo do ir e vir. A tortura também. Também as ameaças, e ameaças não só a pessoa. Infelizmente, a gente tem registros que ameaçam também a família que ficou aqui no país. E aí isso é um grande complicador e justifica-se também as pessoas terem medo de denunciar. Agora, a Carla Oliveira, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, nos enviou a seguinte pergunta. O que induz as vítimas a se deixarem ser influenciadas a ponto de só perceberem quando estão fora do país? Bom, Carla, é bem complicado isso, porque como eu vinha falando, mexe muito com a questão do sonho. E eu alerto que não é só uma questão para fora do país. A gente tem muitos registros de pessoas vindo da região norte, nordeste, migrando para sul e sudeste, tentando realmente melhorar de vida. O que a gente precisa fazer é que essas pessoas continuem sonhando sim, mas com segurança. Esse é o nosso papel. Sempre olhando, verificando a veracidade das informações. Exatamente. Referências, né? Exatamente. Checar as informações que as pessoas que estão intermediando esse suposto trabalho estão passando para ela. Comunicar isso aos demais familiares, deixar as pessoas do seu convívio ciente para onde elas estão indo. Isso faz elas se cercar de mais segurança. Em seguida, temos a dúvida do Diego Faria, de Montes Claros, em Minas Gerais. Qual o índice de resgate dessas pessoas? Geralmente, elas conseguem pedir ajuda e sair dessa situação? Bom, Diego, quando a gente fala em resgate, a gente está falando de duas questões. Uma, uma ação de repressão ou pode ser também uma ação de um pedido realmente de ajuda, como você mesmo informou. Algumas pessoas conseguem sim, mas são raros os casos. Por isso que é tão importante a prevenção. Por isso é tão importante saber para onde está indo, para não cair em crimes como estes. E tão importante quanto é também a denúncia, né? Se você ver, verificar, achar estranho uma situação, denuncie, pede a investigação. Exatamente. Nós temos dois canais de denúncia muito importantes, que é o Disque 100 e o Ligue 180. Esses canais você pode fazer denúncias anônimas, inclusive. Se você está vendo alguma situação estranha, perto de onde você mora ou onde você trabalha, denuncie que nós teremos sim condições de apurar e verificar e chegar nessas possíveis vítimas. Qual a diferença desses dois canais? Bom, o Disque 100, ele é um canal para qualquer tipo de gênero. ou masculino, feminino, população LGBT. O Ligue 180, ele é apenas para violações de mulheres. O Ligue 180, ele tem um diferencial, que ele também tem esse número em alguns países no exterior. Temos uma última participação, ela veio lá de Belém do Pará. Vamos conferir. Repórter Jimmy Knight, da Rádio Marajoara AM 1130, Belém do Pará. E a população, como pode ajudar nesse combate? Bom, a população precisa se esclarecer. Na verdade, ela precisa tomar conhecimento que este crime não ficou no passado, infelizmente, não ficou lá na escravidão, como a gente gostaria que tivesse ficado. Ela precisa saber que ele se modernizou, é o que a gente chama de escravidão moderna. E assim, ela vai conseguir prevenir para que este crime não aconteça. E, havendo alguma suspeita, a gente solicita também a denúncia da população. Que dicas você daria para os viajantes que estão passando pelos aeroportos, portos e fronteiras terrestres, para não cair nesse perigo do tráfico de pessoas? Bom, antes de chegar a viajar, a sair da sua localidade, é checar as informações. Principalmente é isso, checar com quem está viajando, se esses valores que lhes foram prometidos, se são valores factíveis, né? Na verdade, porque às vezes aparece um convite de um emprego para ganhar muito maior, que você vê que é uma oportunidade um tanto fora da curva, né? Do que a gente coloca. Já nos aeroportos em si, se sentir inseguro, procurar as autoridades policiais. Por que o índice de denúncias é tão baixo? A gente ainda, infelizmente, está falando de um crime que não tem muito conhecimento da população. E isso reflete no número de denúncias. A gente tem uma questão que muitas vítimas sequer se enxergam como vítimas de tráfico de pessoas. Muitas pessoas acreditam que esse crime não existe mais. Então, isso acaba refletindo no número de denúncias. Por isso, a importância de estar sempre se informando. Exatamente. Renata, obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada, Lilian. E para maiores conhecimentos sobre a campanha Coração Azul, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, eu solicito que todos entrem na página do Ministério da Justiça. Nós temos uma campanha mundial, na verdade, é uma campanha da ONU, que no mês de julho todos se unem para enfrentar esse crime, que, infelizmente, acontece tanto no Brasil quanto nos demais países. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. É isso aí. Gente, não é mercadoria. Não negocie vida. Denuncie. Diz que 100 ou ligue 180. Dúvidas ou sugestões? Entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL